Olá meus amigos e minhas amigas que agrupam meu canal, muito obrigado por essa audiência gente, vocês que estão chegando agora, seja bem vindo, ok no canal, o canal está aqui precisando da sua presença, tá bom? Aqui gente, nós hoje, eu estou terminando um telhado aqui, vou mostrar para vocês, estou no meio fazendo um enripamento, vou terminar e vou colocar a telha em cima, ok? Isso aqui é uma telha dupla, ela é cobertura e caia, essa telha é muito fácil, é uma telha que você vai só encaixando uma na outra, ok? Muito legal mesmo de trabalhar com essa telha. Então gente, muito obrigado a todos vocês e vamos lá para o vídeo, se caso gostar, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, isso é muito importante, se quiser compartilhar também, ok, muito obrigado. Se caso você for se inscrever aqui, gente, aperta lá o sininho, ali do lado, na sua direita, tem um sininho, se caso você vai aparecer, se quando você apertar, vai aparecer três sininhos, lá em cima tem receber todas as notificações, aperte lá e você receberá todos os vídeos, eu posto um vídeo quase todos os dias, então, se caso vocês não receber meus vídeos, verifique a inscrição, porque quase todo dia tem um vídeo para vocês, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Obrigado, hein. Valeu. Ó, água boa. Olha só, meus amigos. Ficamos por aqui. Esperamos aí o seu like aí, a sua inscrição, indica aí pra palestras e amigos. Um forte abraço, gente. Ficamos aqui com essa paisagem aqui, lindo, lindo aqui, ó. Olha só que paisagem. Olha só que paisagem que eu mostrou aqui. Olha só que paisagem que eu mostrou aqui agora, ó. A natureza é muito bela aí, ó. Olha só, gente. Maravilha, né, ó. Olha só a paisagem aqui, gente. Tá meio nublado. É a tarde, gente. Um tempo gostoso. Um tempo gostoso. Um forte abraço, hein? Um forte abraço, hein?